Luiz, você fundou Centros Espíritas lá no Peru, né? Essa experiência te preparou para o que viria à frente e de que forma? Foi interessante porque quando eu conheci o Espiritismo, foi direto com a obra de Allan Kardec. No Peru não existia nenhum Centro Espírita. Então foi diretamente com Kardec lendo e sentir essa paixão, que eu falo assim, ao reconhecer os textos como nada novo. Você era um relembrar, principalmente obras póstumas, né? Eu estava entre 16 para 17 anos. Passaram uns fenômenos mediúnicos comigo, eu não sabia o que era. E um amigo me falou, ah, esse é médium. E me emprestou o livro dos médiums, comecei a ler. Logo na sequência, você criou o primeiro Centro Espírita e eu participei. Mas era distante e o formato eu não achava que era legal. Eu sentia assim que tinha pressa, tinha paz, mas eu estava sentindo falta de estúdio. Na época eu estava na faculdade e sabe que como garoto eu estava doido para estudar e pegar. E eu sentia que o formato não estava ficando legal. Então com companheiros da universidade, minha mãe e outros, formamos um grupo de estudos em casa. Isso já com 17 para 18. Até eu lembro que conseguimos o ESD, o estudo sistematizado. E eu li que era para maiores de 18 anos e eu estava com 17. Aí eu achei, meu Deus do céu, mas fazer o quê? E é muito bom porque isso foi um preparatório, sim, para os trabalhos. Com 19, percebi que o ESD estava ficando muito longo. As pessoas passavam muito tempo em um estúdio prolongado e as turmas diminuíam. Então criamos um primeiro material chamado Doutrina Espírita para Principiantes em Espanhol. E deu sucesso. As 20 pessoas que entraram na turma, todos terminaram em um curso de dois meses. Que se transformou logo no nosso primeiro livro. Ai, que bacana! Esse foi o nosso primeiro livro. Venho, trouxe para o Brasil. Eu morei cinco anos em Salvador, Bahia. Por isso a proximidade com o Divaldo e a federação. E logo o Nestor Massotti, antigo presidente da FEB, me chamou para montar em Brasília um departamento de multimídia. Então foi nesse contato que eu apresentei, Nestor. Esse é o trabalho que a gente criou e deu certo. Ele viu, gostou e saiu publicado o nosso primeiro livro, Doutrina Espírita para Principiantes. Que hoje já está em cinco idiomas, sendo traduzido em vários países, aplicado. Ele é todo ilustrado. São oito aulas, porque o formato que observamos na prática é turmas novas no terceiro mês tendo existência. Do segundo para o terceiro mês. Porque muita gente vai com expectativas e é longo o estúdio. Então apresentamos oito aulas. Uma por semana, dois meses, a pessoa tem a noção geral. Então isso é na prática, conseguimos turmas com sucesso. E hoje está funcionando em espanhol, em inglês, temos em português, italiano. Está indo muito bem. Nossa, isso é muito importante. Porque a pessoa, quando chega, ela não tem noção do que é. E ela quer entender pelo menos um pouco. E se ela chega só pegando uma palestra ou outra, ela fica meio que perdida, né? É, o formato, eu sou designer, então o formato é tudo colorido, tudo ilustrado. E no final de cada capítulo tem um controle de leitura. O estilo, livros aprendem inglês, aquela coisa, né? Então a gente usou mais ou menos essa metodologia. E é autodidata também, a pessoa pode fazer ou grupos pequenos. Temos algumas federações espíritas no Brasil que estão usando o livro. A gente fica muito feliz com isso. Olha, muito bacana. Esse foi nosso primeiro filho, se a gente pode chamar. Muito bacana isso. Poxa vida. Ainda falando na utilização de textos para divulgação, sabemos que você publicou livros, tais como Doutrina Espírita para o Principiante, né? Isso. Reencarnação é fácil. Ok, é uma coleção chamada Espiritismo Fácil, Reencarnação Fácil e Evangelho Fácil. Aconteceu um fenômeno, meus filhos estavam entre 11 e 15 anos, eu morava em Brasília, e eles passavam as férias comigo. E eles estavam na evangelização, estudando e tal, mas eu percebia que estava faltando o conteúdo espírita. Então, todos os dias nas férias a gente fazia um intensivão, né? E eu pegava uma folha e desenhava. Assim o espírito, o perispírito, assim os mundos habitados, assim a escala espírita, conceito, tudo em desenho. Porque estava difícil explicar só falando. Tudo com desenho. Pega mais fácil, né? Tudo ilustrado, infográfico. E meu filho falou, meu pai, a gente aprende assim. E aí veio a ideia, vamos transformar num livro, né? Apresentamos e a editora Boa Nova aceitou e publicou. São infográficos ótimos para 11 anos para cima, né? E agora estou indo para a Flórida fazer um lançamento em inglês para Canadá e Estados Unidos, porque já foi traduzido em inglês. Isso é muito legal ver isso. Nossa, é uma forma muito dinâmica, né? De aprender e gravar mais fácil, né? Texto curto. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade, meu melhor amigo, ele me acompanhava a todo lugar, mas não gostava de ler. E um dia eu disse para ele, olha, eu vou te dar um livro espírita, porque está na hora que você leia um livro espírita. Até agora você não leu. E eu passei o livro, não vou falar qual. Mas ele pegou e falou assim, ai meu Deus, porque era grosso, né? E ele pegou e falou, ai meu Deus, o que foi? Não tenho uma imagem, não tenho um desenho. E falou, ai meu Deus. O terceiro, ai meu Deus, o que foi? A letra pequenininha. Então eu disse, não, vamos fazer livro, fonte grande, textos curtos e muita imagem. E aí que surgiu o infográfico. Olha que bacana. Essa proposta, graças a Deus, está indo muito bem. É um clube de arte, distribuiu para todos os associados. Foi muito interessante. As dificuldades de criação, de produção e conteúdo audiovisual, elas são bem complicadinhas, né? Além do custo que são envolvidos, a gente sabe que nessa divulgação em escala, não é também tão simples assim. Como conseguiremos superar essas barreiras para poder aumentar essa divulgação? Tive a oportunidade de estar à frente da TVC durante sete anos em Brasília, com a Federação Espírita Brasileira. A gente viu as limitações, mas a gente tem que ter consciência que nós temos um tesouro nas mãos. No caso, a obra do Chico e a obra, enfim, em si espírita, né? Apresentar com bom formato. É importante que nesta área específica contemos com profissionais da área, mesmo que não sejam espíritas, mas na área da confecção. Porque aí vamos ter um produto de boa qualidade. A essência já é ótima, mas precisamos apresentar de boa qualidade. Então, nos fixarem... O nosso critério foi fixar em padrões altos o que dão certo. Tipo, documentários da Discovery Channel, que todos gostam. Da History Channel, National Geographic. Então, o nosso foco foi, vamos nos apresentar nesse formato que é legal, só que com profissionais que consigam transformar essas obras nisto. E esse foi o desafio. Nós conseguimos fazer alguns documentários, desenhos animados. Aliás, hoje, a nível pessoal, estamos fazendo algumas animações. Vem aí surpresas, né? Fizemos uma com o nosso amigo Rosandro Klinger, né? E a gente está lançando animações em breve, que não posso contar. Mas você está sabendo e tem muito a ver. É verdade. Olha só, pessoal. Fiquem aí de olho. Antena, sim, ligadérrima. Porque a surpresa que vem aí é maravilhosa. É de arrepiar. Vocês vão adorar. Agora, eu já amei, já me apaixonei. Então, aguarde aí, ó. Tá? Uma surpresa aí em animação. Eu acho que vai mexer com muitos corações. Com certeza. E como apostaram muito bem. É, muito bem. E com a benção de um amigo muito querido em comum. É verdade. Aprovou, então está feito. Botou a mão, está lá. É isso mesmo. É isso aí. Você já passou por casos de preconceitos e discriminação por estar trabalhando na produção de conteúdos religiosos, sobretudo espírita. Na sua opinião, ainda temos esse preconceito com pessoas envolvidas nesse ramo, nessa área de trabalho? Nós conseguimos colocar nosso conteúdo no Nau da Nete, por exemplo. Tivemos, na época, conversas com a Sky, enfim. E, pelo contrário, a gente teve uma muito boa recepção deles. Eles enxergam um potencial altíssimo no público espírita. Quando colocamos conteúdo na Nete, eu lembro que o Doutrina Espírita para Principiantes, o vídeo, foi colocado com 50 mil títulos que eles têm. Ficou entre os 10 mais assistidos. Olha. Superando a Vingadora. Então, eles ficaram chocados. Como um vídeo espírita supera a Vingadora ou a Capitã América? Porque há uma demanda, uma sede de conteúdo espírita. O conteúdo, e ainda mais quando é bem feito, fica ótimo. Tanto que vemos os vídeos, nossos amigos Haroldo, Divaldo, o Rosando, com um milhão, dois milhões de visualizações no YouTube ou no Facebook. Quando são conteúdos bons. Então, esse é o cuidado. O conteúdo bom e com boa qualidade visual, sucesso certo. É isso aí. O mundo está em constante transformação. E isso inclui de forma como as pessoas, na verdade, estão estudando, como elas estão se educando, como elas se conversam, como elas estão interagindo. Como isso afetou e de que forma que afetou o conteúdo espírita, na sua opinião? A gente está ciente de que estamos em um momento único na história do nosso planeta. Estamos na segunda transição planetária. A primeira conhecida foi de primitivo para expiação. Agora de expiação para regeneração. Sim. E esse momento é especial porque nós estamos recebendo espíritos que já vêm com perispíritos mais preparados para esse novo momento. Então, crianças, desde mais cedo, estão prestes aos equipamentos tecnológicos. Outros vêm com noções de espiritualidade. Outra noção também que os guias espirituais estão reencarnando massivamente. Então, já sai o conceito. A criança de evangelização pode ser o Emmanuel reencarnado. Você já pensou? Ou o guia da casa está reencarnado. Então, muitos conceitos podem ser... Eu falo, quando a gente está tentando evangelizar, às vezes a criança é mais evangelizada que você. O trabalho talvez deva ser despertar essa luz que ela tenha. Porque eu já percebi crianças com uma pureza, uma bondade. Eu falo, é o que estou falando. Eles são mais cristãos que eu. Então, a gente precisa repensar. E dois, os nossos métodos têm que ser mais atrativos que o game. Que é a televisão. Porque se você faz uma coisa chata, a criança vai estar com a cabeça em outra coisa. Apresenta a doutrina que legal. O evangelho que lindo. Mas usa o metocínio. Você não tem? Veja no YouTube em técnicas. Para que fique engraçado, agradável. Porque quando você faz uma coisa boa, a criança se amarra. Rapidinho já. Então, esse é o momento que nós estamos vivenciando. Que eu falava com meus filhos. Escrevi assim, né? Hoje é assim. E eu não sei a velocidade que eles fazem. É rapidinho. Não, é impressionante. Eu falo para meu filho. Eu sou tão agoniado. Tão agoniado. Que eu decidi reencarnar nos anos 70. Minha filha. Eu falei, o que tem nos anos 70, meu pai? O que é os anos 70? Quando eu era criança, estávamos nos anos 80. E daí, anos 80, eu brinquei com um tijolo assim, chamado Atari. Quem é da minha geração vai levar? Atari. Ah, é um tijolo assim, que tem um tal de joystick com um botão. Você brincava tudo. Um botão. Hoje, meus filhos, tem um negócio, uma coisa que treme. Tem 20 botões, fica online jogando. É outra realidade, né? É. E eu falo, nem falaram dos pequenininhos. Pequenininhos, né? É isso mesmo. Eles já vêm com o chip pronto. Eu não falo com o chip pronto. Eles vêm com o aplicativo atualizado. Porque eles são de mais pequenininhos. Então, eu falo com meus filhos. Olha, que coisa, né? Tudo mudou. Tudo mudou. Esse conceito. Quando eu brincava o Atari, tinha um negócio que foi criado nas profundezas do umbral, chamado cartucho. O cartucho era um negócio que você tinha que colocar e se assoprava e o negócio não pegava. Era terrível. Era um desafio. Então, até isso mudou. Como você vai falar, se deu uma geração para aqui, já mudou. E tinha as pequenas e a outra. Então, você tem que estar com muita criatividade. Eu falo para meus filhos. Olha, eu não sei o que. Eu falo de uns personagens. O que é isso, meu pai? Não, que o Facebook. Isso é coisa de velho. Agora, tem outros nomes. Tapcha, amigo, não sei o que. Então, muita coisa mudou. A gente precisa. Quem lida com crianças também tem atualização. Novo vocabulário, novos textos. Para ficar a coisa agradável. Quando você consegue colocar filmes, histórias, que é o universo deles, eles vão se sentir felizes. E aí, está conosco. E muda muito rápido. Tudo muito, muito rápido. O que é lançamento numa semana, na outra, ele já está ficando velho. Já está obsoleto. E essa velocidade, a gente tem que estar atento. Agora, importante. Não sair da essência. O evangelho em essência. É lindo, é puro e dá para fazer mil histórias com ele. E logo, os ensinamentos da codificação. Para que as crianças tenham consciência de que são seres imortais. Então, Fiesce Kardec, firmes condições. É isso aí, é isso aí. Luiz, o que você acha dos desafios relacionados à educação, de forma em geral? E como podem ser superados os esforços pelas comunidades espíritas que estão aí a divulgar a doutrina? Precisa uma importante e radical mudança no pensamento dos líderes espíritas. Pois a gente viaja Brasil afora e vê que muito centro, o número de jovens é muito pequeno. E o número de crianças, em alguns casos, é muito menor. E é visto como das áreas, área da evangelização, como patinho feio da casa. Não é a valorização suficiente aos evangelizadores. Até porque não é conscientizado que o trabalho de evangelização é superior ao de desobsessão. Porque você já está desobsessando diretamente. Aqui pequenininho, encarnado. Que espera que você se suicida, se mate, se vicie. Vai no umbral para chamar ele de desencarnar para você falar com ele. Já está aqui na tua frente. Fala logo. Já resolve logo. Está pequenininho pronto para receber tua informação. É o primeiro trabalho de desobsessão é esse. Eu vi uma experiência linda na Virgínia, nos Estados Unidos, com a companheira Vanessa Anceloni. No Centro Espírita, eles fizeram uma coisa tão legal. Porque eles estão cientes. Os brasileiros que moram nos Estados Unidos, os meninos não falam português. Falam inglês. E o desafio é ter conteúdo em inglês para a criança. Então, desesperam. E as crianças estão já com a mentalidade de tudo querem americano. Não querem nada brasileiro. Então, é um desafio grande. Para eles, o foco, o espiritismo só vai crescer nos Estados Unidos se as crianças investem. Então, a evangelização é o primeiro lugar. E o interessante que eles fazem é assim. Tem o dia da palestra e pelo espaço tem as crianças que ficam em outra sala. Quando termina a palestra, eles destinam cinco minutos para que as crianças saiam todas na frente do público. Escolhem dois ou três. E eles vão contar o que aprenderam lá dentro. E as duas crianças contam. Olha, a gente aprende o perispírito. Que tem isso, o passe, assim e tal. As criancinhas dando-se uma mini palestrinha. E no final, todos batem pau. E as crianças se sentem valorizadas. Isso que eu acho legal. Crianças se sentirem valorizadas. Porque não é o futuro. É o presente. É. E o segundo caso que eu observei, e eu falo uma vivência pessoal, na Costa Rica, é o único país talvez do mundo onde não tenha centro espírita físico. Os espíritas se reunem online. Não tem nem recurso para alugar uma sala. Meu Deus do céu. É uma situação. E então ele fala, Luiz, você fala espanhol, você pode fazer umas falas com a gente. E a gente acompanhou dois, três anos via Skype. Eles não conseguem alugar uma sala. Mas o interessante é que eu tinha, e vou contar essa experiência, tinha uma aluna que tinha nove anos. E como é tudo via Skype, chamar as pessoas, ela entrava online. Eu achava tão engraçadinha, menininha, nove aninhos, ela chamava as pessoas e tal. E eu falo aqui, a mascote. Porque todos são adultos, é a mascote. Mas como ela era do grupinho, ela sempre chamava, passou um ano, ela firma, ela entrava antes, ela chamava todos, ela lia os livros e tal. Quando o grupo cresceu, e ela estava com 12, mais ou para 13, cresceu o grupo. E eu falei, olha, até este momento você tem tido toda essa liberdade. Mas como o grupo online cresceu, eu não posso permitir agora a menina estar nessa liberdade. Agora eu que vou assumir esses contatos, conteúdos, tá bom? Tá, tudo bem. Passaram duas semanas, ela desapareceu. Não quis mais saber. E lógico, primeira informação. É a idade, é os amigos, é o namorado, culpa era todo mundo. Mas depois que eu fiz um análise, se eu desculpava, sou eu. Porque enquanto ela tinha responsabilidade, e ela se sentia importante no projeto, ela estava firme. Assim que ela sentiu que eu tirei aquilo que ela fazia bem, ela saiu. E às vezes acontece isso. Quando vemos meninos de 11, 12 anos no centro, 13, tem que começar a ter desistências no centro. Porque ele já tem potencialidade. Meu filho me falou com 14 para 15. Meu pai, eu não quero mais ir na evangelização. Falei, como é meu filho? Não, não quero, vem, vem. Eu falei, deixa eu ver. Quando eu fui na evangelização, com 15 anos meu filho. Meu pai, olha, tenho que estar colorindo, cortando. Em dois anos vou ser engenheiro. Como me fazem para colorir com 15 anos? Não aguento. Eu falei assim, nossa, é mesmo. Claro. Não me atende. Eu já vejo palestras do Divaldo, não sei quem. Eu gosto de ser Carl Sagan. Eu gosto de livros de engenharia, de cosmos. E aqui na evangelização estão falando de florzinha. E não me atende a isso, meu pai. Eu estou perdoando o meu tempo. Eu falei, meu filho, aqui você está certo. Então a gente precisa ter um repensar, tanto nas escolas de evangelização, quanto os líderes, para dar muito mais apoio e fortaleza no trabalho dessas crianças. Até valorizar elas na casa espírita. É isso aí. Com certeza tem que haver uma modernização, tem que abrir a cabeça, da mesma forma que se abre a cabeça para a modernidade, porque tudo modifica. Não pode permanecer com a venda nos olhos como antigamente. Tudo, tudo, tudo tem que ser revisto, repaginado. E na nossa casa espírita, a evangelização, ela não é dessa forma, não. Nós trabalhamos na evangelização os livros de Joana. Olha que coisa legal. É. Muito interessante. Desde pequenininho, a gente já trabalha as emoções, juntamente com Kardec, com o Evangelho. A gente vai trabalhando os livros e essa criança já aprende a trabalhar os sentimentos e as emoções. Muito bem. E se já estiver nessa casa ou em outras, já começar a aproveitar os mini talentos que surgem no centro. Há muitos meninos que dão mini responsabilidades, para que eles possam estar integrados na casa. Não sentir que sou evangelizado, estou como se fosse algo inferior. Não, você faz membro da família e você também tem responsabilidades. Penso que em algum momento nós teremos uma coisa assim mais homogênea, onde não será mais a criança espírita, ou jovem espírita. Não, será o espírita jovem, espírita criança. Todos somos espíritas. Apenas que um está jovem, criança. Fico pensando, por exemplo, se Emmanuel vai a um centro, 14, 13 anos, vai a um centro e fala assim, olha, eu quero estudar aqui. Não, você tem que fazer estudo aqui, 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 aqui. Mas por que não? Não, mas porque a gente está estudando uma obra aqui. Qual é a obra? É uma obra de Emmanuel. Mas sou eu, estou reencarnado. Às vezes não deixamos esse potencial. Eu estive nos Estados Unidos, lá em Lillydale, onde foi a cidade dos médiums, onde estão os maiores médiums espiritualistas do mundo, que moram lá nessa cidade. E lá em Lillydale, o médium Andrew Jackson Davis, que foi o que previu o espiritismo, em 1851, ele criou a primeira escola para crianças médiums. Olha! Antes de existir o espiritismo, antes de Kardec codificar. Ele já viu que muita criança tinha potencial mediúnico e não tinha nos Estados Unidos onde aprender. Então, ele criou a primeira escola de crianças médiums, que é mais ou menos o que o professor Xavier nos X-Men faz. Daí que vem a ideia de X-Men, do trabalho que Andrew Jackson Davis fez com crianças com mediunidade, materialização, psicometria, enfim. Então, é muito interessante ver. E com 14, 15 anos, já os meninos produzindo. Hoje estamos vendo muito menino com mediunidade. A casa espírita também tem que estar de olho com isso, evangelizar e dar esse espaço. Sim, porque senão não há crescimento, não tem como desenvolver e dar oportunidade para eles se desenvolverem, né? Só se desenvolve com educação e responsabilidade, né? Fundamental esse trabalho. E se a gente consegue aportar um pouquinho, com nossos livrinhos aí, a gente queria até falar da evolução dos mundos, com os Jetsons, com os Flintstones, com Scooby-Doo, com toda a turma que vai vir aí, com a Hanna Barbeira, que estava comentando aqui com os companheiros. A gente tem um contrato com a Warner Bros. Isso é uma coisa incrível, né? Porque me falaram, mas Luiz, isso aí não é pirata. Não, não é pirata não, gente, pelo amor de Deus. É um contrato com a própria Warner. Então, a gente conseguiu trazer esse universo, para alguns que já vivenciamos, né? Poder colocar para o alcance dessas novas gerações. Luiz, nós estamos lançando aqui na Bienal, a obra Reconstruindo Emoções, que foi editado pela doutora, psicografado pela doutora Anísio da Silveira. Ela é pesquisadora, psiquiatra, trabalhou, assim, incansavelmente com a saúde mental, né? Essa obra se destaca pela necessidade do controle, do equilíbrio à frente do mundo moderno. Como condição fundamental da manutenção da nossa saúde emocional. Como você vê e avalia os impactos dessa constante busca de informações, hoje em dia, por parte de todas as pessoas que estão com seus corações aí aflitos e apertados? É de uma profundeza. Nós precisamos, acredito, fazer essa... Tanto pela própria necessidade que temos de procura, de busca de informações, mas também da necessidade da reserva de um tempo também para acalmar nossos corações. Sem dúvida, o Evangelho nos permite isso. A leitura do Evangelho nos permite essa calma. E a prática da meditação, quando eu vejo... Meu tio é de hinduísmo, eu vejo como eles aplicam o conhecimento também na meditação e nas práticas de yoga e aspiração, que permitem um equilíbrio interno, somado com o aporte do Evangelho, os aportes que a própria Joana, a série psicológica, tudo isso, sabendo extrair o melhor, a gente consegue ter uma vida mais harmônica, mais tranquila. Até pelos dias modernos que temos. O cuidado que a gente precisa ter com as informações, principalmente com as crianças, e passar acima de tudo e reforçar o trabalho do Evangelho na sua essência, caridade e humildade. É isso aí. Vamos crescendo juntos então. Luiz, foi um prazer enorme ter você aqui nos nossos estúdios. Que a Bienal seja mais um passo de crescimento na vida de todos nós que estamos aqui transitando, como aprendizes, como autores, como estudiosos aí das letras maravilhosas que vêm só crescer no nosso caminho. E que é uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Mais uma vez não, é a primeira vez, né? Mas essa primeira vez de muitas outras e com esse conteúdo todo que você está trazendo. Muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz. Obrigada. Obrigada. Obrigada.